Projeto por Amor, Missão de Nordeste, mês de junho e de maio. Então aí vai ser dois vídeos em um só. Deu pra gente postar o mês passado, mas o vídeo está salvo. E essa é a nossa questão de contas sobre o nosso propósito. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Nós estamos semeando no Missão Nordeste, né? Onde as pessoas, todos os meses, recebem uma contribuição do nosso ministério. Pessoas carentes, desempregadas, pessoas que estão precisando de ajuda, né? A fé sem obra, ela é morte. Se você quiser nos ajudar com esse projeto, entra em contato conosco pelo telefone 981-84-3278. Entre em contato e nos ajuda. Qualquer contribuição é válida. Temos esse compromisso mensal. Todos os meses estamos aqui distribuindo comida para quem tem fome, para quem necessita. E já ganhamos muitas almas para Jesus. Então faça você também a sua parte. Se junte a nós. Projeto por Amor, Missões Nordeste. Quem ama, prova. Então, doido, entre em contato conosco. Muitos que me disseram, Senhor, Senhor, expulsou o demônio, profetizou, pregou a palavra. Não é adorar o reino de Deus, Senhor. Por quê? Exatamente por isso. Tive fome e não me deixe comigo. Estava nu e não me vestiste. Era forasteiro e não me deixe abrigo. Estava preso e não fosse me visitar. E muitos dirão, Senhor, quando te vimos com fome, nu. E você diz, todas as vezes que você negar ajuda a um desses pequeninos, a mim você está negando. Então veja, o quão é importante a gente ajudar os nossos irmãos. Porque amar o próximo como a ti mesmo é o segundo maior mandamento. Mas muitas pessoas dizem que amam, mas na prática é diferente, nossa. Isso é muito pouco para o que nós podemos fazer. Tem muitos que vão pensar que tem muita gente que nos ajuda. Mas o número é muito pequeno. Não se deixe envenenar pela quantidade de seguidores. Uma vez por mês a gente mostra assim. Não é porque a mão direita está fazendo aquilo que a esquerda não veja. Não é para ser vista, mas sim para pedir ajuda. Porque tem muitas pessoas realmente necessitadas. Mulheres que não têm esposo. Pessoas que estão desempregadas. Crianças que estão sofrendo. O povo está vivendo uma situação terrível. Vamos mostrar sim a realidade. E vamos parar de colocar a culpa nos governantes. Se os governantes não fazem nada, nós temos que fazer a nossa parte. É pouco, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Então, que a nossa religião seja o amor. A religião certa é aquela que visita o orfo. É aquela que visita a viúva. Então, se você diz que ama a Deus, mas não faz nada pelo próximo. Você corre isso até de perder a salvação. Como assim? A parábola do bom samaritano, o Senhor falou. O homem perguntou para ele. E quem é o meu próximo? E tem muitos aí que passam pelos outros. E fingem que não estavam na situação. Como diz a palavra. Passou um levita, fiz o que não viu. Um sacerdote, fiz o que não viu. Passou um samaritano. Que não tem nada a ver. E olhou, estendeu as mãos. E ajudou aquele homem que estava caído. Então, o SESQUIN, qual deixas aí? Ele viu o seu próximo. Então, aquele que tinha religião, mas provou que amado. Então, se você diz que é servo do Senhor, servo do Senhor, mas não faz nada pelo próximo. Então, fique sabendo que até para adquirir o seu passaporte está difícil. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, está aqui. Foi com muito esforço, com muito sacrifício. E outra que eu vou dizer para você, viu? Não fica aí me julgando que eu estou querendo usar as redes sociais para me promover. Estou falando novamente. Está aqui. É contribuição nossa. A nossa igreja é uma igreja que fica em um lugar simples, no interior do estado de Alagoas. E é um propósito que nós fizemos com Deus. Aqui a gente ajuda as pessoas. Então, não pensa que aqui a gente conta com dízimos altos. Não. Aqui a gente dá. E é melhor dar do que receber. Eu sou prova disso. Depois que eu comecei a investir nessas pessoas, o pouco que eu tinha, Deus tem multiplicado. Deus tem me ajudado. Então, se você quer realmente nos ajudar, vou deixar na descrição do vídeo as informações como você pode semear. Então, não tem desculpa não para semear. Não desvida se você tem duas túnicas, desvida uma. Aqui tem pessoas que só tem três roupas para você ficar reclamando aí da prova. Tem pessoas ontem que eu fiquei sabendo que estava comendo coco. Tem pessoas passando necessidade. Eu não vou expor ninguém. Mas a gente vai gravar algumas cenas para mostrar que tem muitas pessoas precisando da gente. E eu não vou esperar pelos governantes. Enquanto a gente fica colocando a culpa nos governantes, se a gente fizesse um pouquinho por cada pessoa, com certeza, nosso país seria melhor, menos pessoas estariam sofrendo. Amém? Então, Deus te abençoe daqui a pouquinho. Tem mais gravação aqui do projeto Por Amor Missões Nordestes. Pai nosso que está no céu, Santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso ver. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá rosto. Revoar as nossas ofensas. Assim como nós perdomos aqueles que têm pedido. E não nos deixeis cair em canção. Mas livrar-lhe do mal. Amém. Diga, Senhor, abençoe, multiplica na vida daqueles que estão ajudando o nosso ministério. Multiplica, Senhor. Multiplica, 30, 60, 100 por 1. Diga, Deus abençoe, pro projeto Por Amor Missões Nordeste. Amém.